Música Alto Amor da Rua Bater Música Eu vou precisar de comer um pedacinho Queijo Antes de começar eu tenho que comer queijo E goiabado Queijo e goiabado Eu já comi uma Eu tenho que comer uma farofa e um chato Aí tomou uma caneca de chato Entendeu Agora eu vou comer um pedacinho de queijo Música O escurde de mandioca O escurde de mandioca foi uma chata bem gordurosa Assada na brasa Entendeu Uma caneca de café Eu não gosto de café Eu gosto de chá Entendeu Um chá bem tradicional Mistura de chá Música Não é à toa que eu estou com 55 anos, 55 anos de idade até. Olha, veja bem, com exceção, depois que der a primeira lapada no surdo, parece que eu, parece que entra uma entidade, uma entidade, não sei. Cabo, não escuto mais ninguém, só quer fazer o que eu estou fazendo. Sabe fazer? É, não sei. É alguém que ensina a eu, agora desse plano não é não, acho que não é não. Dizem que é de candomblé, dizem que é de ovinho, eu não sei. Eu sei que eu, desde os 6 anos de idade, que eu participo dessa brincadeira e eu não não consigo assim virar, me explicar direitinho qual a situação. Hoje teve inspiração. Eu disse, vou pintar minhas unhas. Aí eu disse, Kiko, vamos pintar de preto. Olha aí, de preto. Mas por que? Digo, eu não sei. Eu sonhei pintando as unhas de preto. Já para isso. Agora eu comprei minhas luvas, comprei umas luvas aqui, umas luvas loucas. Não vou cobrir as unhas. Mas me pediram para eu cobrir as unhas, então pronto, acabou-se. Para fazer o que? Agora eu vou botar a máscara. Para colocar ela eu tenho que estar de mão dura. Não é verdade? É. Tá vendo que coisa linda? Que indiscência toda. Pronto. Agora vai começar tudo de novo. Depois que você perguntar alguma coisa, eu não vou responder mais não. porque eu fico parecendo um cara encantado. Depois de duas lapadas no surdo, não trago mais nada a mim não. Não tem como responder mais não. Não entendo, não dá para entender. Você não me entende, nem eu entendo você, então acabou-se. Não é discussão. É que eu não entendo não. Eu só sigo a batida do surdo e do maracá. E pronto. E pronto. Depois que eu coloco essa roupa, que eu me guio para o ponto de origem, para a apresentação folclórica, eu praticamente não vejo mais quase ninguém, nem um lateral nem outro. Eu pareço ser um jumento. Eu só me direciono para ali. E pronto. Eu vou tirar o T9100 na raiz. Hehehehe. E aí O que é FIM? Tchau, tchau.